Morreu em Franca o servidor da Prefeitura que se envolveu em um acidente na rodovia Ronan Rocha. Gonzales Rodrigues dos Santos estava internado desde a última terça-feira no hospital particular da cidade, mas não resistiu aos graves ferimentos. Ele dirigiu um caminhão do Executivo quando o veículo aquaplanou na pista e acabou tombando. O secretário de obras, Adriano Tosta, lamentou a morte do funcionário que tinha mais de 20 anos na função pública.